Fala sobre o aumento dos números da Covid-19 aqui em São Paulo, preocupação também muito grande com as pessoas que não fizeram a vacinação, não atualizaram o calendário, não tomaram a vacina bivalente, que é tão importante por proteger contra as variantes, né, Ômicron e tudo mais. Temos na linha com a gente a doutora Rosana Richman, diretora do Comitê de Imunização da Sociedade Brasileira de Infectologia, faz a gentileza de nos atender neste sábado. Doutora, bem-vinda, bom dia, sempre bom ter você com a gente por aqui. Bom dia, Roberta, bom dia, Luiz, prazer é meu. Doutora, que movimento é esse que a gente tem acompanhado? Qual é o público que está se contaminando neste momento? Esses casos preocupam? Não, esses casos, lógico, é sempre uma preocupação no sentido de que nós temos um, quanto mais casos a gente tiver, significa que o vírus está circulando, né, e o vírus, a gente já aprendeu nesses três anos de pandemia, que ele vai tendo pequenas mudanças e com isso ele escapa um pouco da nossa resposta à vacina no sentido de evitar doença. O que a gente quer com a vacinação é evitar as formas graves. Então, a preocupação, Roberta, é que quanto mais casos você tem, claro que mais pessoas vulneráveis, que podem ter um quadro clínico mais grave, também podem se infectar. E daí, se você pegar os números nessa última semana, os números de mortes que estão registrados no nosso país, você vai ver que esta última semana de outubro foi mais de 250 mortes em uma semana, coisa que não acontecia desde fevereiro desse ano. Então, sem dúvida, apesar da gente saber que o vírus, ele não tem uma alta virulência, ele tem uma alta transmissibilidade, nós estamos vendo muitos casos, né, eu chamaria isso de uma nova onda, pelo menos pela experiência que a gente está vendo nos hospitais, consultório, mas sem dúvida é um grande número de casos. E, infelizmente, no meio desse número de casos, vão ter pessoas que vão ter um quadro clínico mais grave. Doutora, o segredo é a vacinação, porque a gente foi ver os números de vacinação, 16% dos brasileiros tomaram essa última dose, abivalente, 16%. Quando a gente lembra, dois anos atrás, que as pessoas iam lá, faziam fila, esperavam dentro do carro, gritavam VivoSUS, choravam e gravavam vídeos, estava todo mundo louco para se vacinar e agora parece que ninguém mais se interessa. O segredo é esse, a gente se vacina, a gente vai estar... É isso. Não, então, isso que eu ia te falar, você, eu tenho até saudades, entre aspas, desse tempo que as pessoas iam atrás da vacina, claro que era um tempo duríssimo em termos de doença, né, mas era uma época que estava todo mundo envolvido nisso. O que hoje é importante, Luiz, se você falar do seu calendário vacinal, aí não sei quantas doses você tomou, mas a pergunta não é quantas doses você tomou, e sim quando foi a sua última dose e qual vacina você tomou. Então, aquele antecedente, se você tomou 4, 5, mesma coisa da gripe, eu nunca te pergunto quantas doses você tomou de gripe na vida, o que eu vou te perguntar é se você tomou a dose esse ano, ou seja, qual vacina você tomou. Então, com a bivalente é a mesma coisa, Luiz, a gente tem que pensar que a bivalente significa que tem dois tipos de vírus, né, em termos induzindo proteção dentro dessa vacina. Tanto aquele ancestral, aquele antigo que a gente tomou lá, quando a gente fazia a fila para tomar a vacina, mas é uma vacina atualizada, que também protege contra as novas variantes. Então, é fundamental que as pessoas tenham pelo menos uma dose da bivalente, que é exatamente a vacina onde eu tenho a cepa da Ômicron, que está com a gente desde o começo de 2022, ela já está há mais de, vai fazer quase dois anos que ela está com a gente. Então, é necessário que a gente tenha pelo menos uma dose de uma vacina bivalente. Isso é um privilégio no nosso país, viu, Megali? Porque se a gente pega os outros países, tem muitos países que não têm bivalente ainda, mesmo aqui na América Latina. Então, esses números que você falou do Brasil, de 16%, é realmente super abaixo do que a gente imagina. Em São Paulo, que é o estado da federação, que está com a melhor cobertura, nós estamos falando em 22%. Ou seja, a gente precisa sim se conscientizar, o pessoal está preocupado com reação. Ontem mesmo, uma paciente minha falou, ah, doutora, a senhora insistiu, eu fui lá, fiz a bivalente, hoje eu estou com dor no braço e febre. Ok, eu sei que isso pode acontecer. Isso vai durar o quê? 24, 48 horas? E acabou, e você está protegido contra as formas graves da doença. Pois é, doutora, a gente... Vai, Megali, pode ir. Perdão, só para não perder o gancho, Roberta. Bom, 16%. É curioso como a gente foi levado a uma situação de paradoxo, né? Porque as pessoas estavam com muito medo da doença, morrendo aos borbotões, e aí com a vacinação, pararam de morrer. Ou passaram a morrer em muito menor número. E aí o medo diminuiu, e com o medo diminuindo, a pessoa acha que não precisa se vacinar. É uma situação paradoxal, né? Mas então, me colocando na pele de... Eu estou em dia, graças a Deus, com a vacinação, tá? Muito bom. Eu sei que a senhora não perguntou, mas... Me colocando na pele aqui de alguém que eventualmente tenha tomado a última dose, um ano e meio atrás. Essa pessoa ainda está razoavelmente ou relativamente protegida, ou aquela proteção que ela teve naquela época já desapareceu? Não, a proteção não desaparece, mas não é a melhor proteção, tá? Uma vez que a gente ou teve a doença, ou tomou alguma dose de vacina, é óbvio que nós temos uma imunidade básica, vamos dizer assim. Mas não é a melhor proteção que eu posso te oferecer. Porque quem tomou a vacina há um ano e meio atrás, pegando o seu exemplo, não tomou a bivalente. A bivalente chegou no início desse ano. Então, para ficar mais fácil, alguém às vezes fala, ah, mas eu não sei qual vacina eu tomei. Vai pela data. Se você tomou alguma vacina em 2023, a chance de ter sido bivalente é quase 100%. Legal, você está em dia, você não precisa repetir a vacina. Se você tomou um ano e meio atrás, como foi o exemplo que você me deu, você deve atualizar a sua vacinação para ter a melhor proteção possível. Quanto melhor proteção individual, melhor proteção coletiva, Vegali. E é esse o nosso objetivo. A gente quer a diminuição da circulação desse vírus. Eu não sei como está aí na Band News, mas assim, eu que trabalho em hospitais, nós estamos cheios de casos. Felizmente, a maioria é benigno. Mas a hora que você vai ver o número de mortes na semana no país, a gente já começa a ver uma certa alteração. Então, a vacina está disponível, é um privilégio no nosso país a gente ter à disposição essa vacina. Ela sim, ela pode dar um evento adverso, como várias outras vacinas. E esse exemplo, esse teu comentário do paradoxal, você foi cirúrgico no seu comentário. É exatamente isso que acontece. Quando a doença vai embora, ou diminui o número de casos, ou diminui a gravidade, as pessoas perdem o medo da doença e passam a valorizar só os eventos adversos possíveis das vacinas. E não pode ser assim, porque eu voltei recente do Congresso Americano de Infectologia, e está muito claro, a Covid não vai embora. O vírus não vai embora. Ele vai de tempos em tempos, mudando sua genética e criando novas ondas. Isso é fato, como a gente vê com outros vírus respiratórios. Então, a gente tem que se acostumar, sim, com a possibilidade super real de vacinação provavelmente anual, em especial para as populações de maior risco. Sim, a gente vê algumas pessoas argumentando com argumentos pessoais, individuais, e não entendendo ainda, não levando em conta que a vacinação é estratégia de saúde pública, para a gente pensar no coletivo, na doença circulando e tudo mais. E, doutor, além dos idosos, quais são os outros grupos de risco, para a gente falar que podem ter complicações mesmo tomando a vacina? Olha, a vacina diminui muito as complicações, né? Isso é fato. Diminui, inclusive, Covid longa, que é outra coisa que está cada vez mais sendo documentado, e quem conhece alguém com Covid longa sabe o quanto isso atrapalha a qualidade de vida das pessoas. Então, voltando à sua pergunta, além das pessoas acima de 60 anos, né, que, na minha opinião, é um grupo super específico para vacinação, gestantes é um grupo extremamente importante, a gente aprendeu nesses anos que tanto a gestante pode ter um quadro mais grave, mas o mais importante, e isso também foi reforçado no Congresso, é que a gestante vacinada, ela protege o seu bebê nos primeiros seis meses de vida. E por que isso é importante, Roberta? Porque qual é a vacina que eu tenho para oferecer para uma criança de zero a seis meses? Nenhuma. Não tem vacina nessa faixa etária. As vacinas começam a partir de seis meses de idade. Então, é fundamental a vacinação de gestantes com essa dupla finalidade. A finalidade de proteger a mãe, mas, em especial, a finalidade de proteger alguém que não vai ter oportunidade de vacinar, e dois, nunca teve a doença, acabou de nascer. Então, é outro grupo importante. Outro grupo é todo mundo que faz algum tratamento que possa diminuir sua resposta imune. Hoje é muito comum tratamentos de doenças autoimunes, doenças reumatológicas, cânceres, ou seja, tem uma série de situações onde também a vacinação é bastante importante. O profissional da saúde... Oi, desculpa. Em relação à gestante, não quero perder esse gancho, até porque a Roberta é uma. Opa! Tem lugar de fala. Ela tem lugar de fala, mas eu vou perguntar em seu nome, Rô. Boa. Até quando ela pode tomar? Ela pode tomar a vacina um dia antes do parto, por exemplo, para garantir um maior período de proteção do neném? Olha, o ideal não é isso. O ideal é que ela tome um pouco... Porque, assim, como é que funciona? Você toma a vacina, você cria anticorpos, e esses anticorpos são passados passivamente através da placenta. Tudo bem? Para o fetinho, que será o recém-nascido. Roberta, você está de quantas semanas? Posso perguntar? Completando 32 agora, mas já tomei a vacina. Perfeito. É uma idade ótima. Exatamente por causa disso. Porque você ainda tem algumas semanas pela frente, pelo menos é isso que a gente espera, e nestas semanas você passa ativamente anticorpos. Voltando à pergunta do Megali. Bom, ela não tomou e resolveu deixar para os 45 de segundo tempo, ou seja, um dia antes do parto. Tudo bem? Tudo bem no sentido de que ela vai poder passar anticorpos através do aleitamento materno, e não mais via transplacentária. Então, mesmo nas puérperas, Megali, também é indicado a vacina, nesse início do puerperio, onde você vai amamentar seu filho, para poder também passar anticorpos através do leite materno. Mas o ideal é fazer o que a Roberta fez. Ou seja, já tomar a vacina bivalente um pouco antes para você realmente contar com essa proteção ativa transplacentária. Muito bom, doutora. Precisamos encerrar um tempinho curto por aqui. Muito obrigada por mais essa entrevista, pelas informações, ressaltando a importância do pessoal atualizar a carteirinha de vacinação, tomar a vacina bivalente. Grávidas estão no grupo de risco também. Um beijo, doutora. Até a próxima. Um beijo para vocês. Até a próxima. Bom dia. Tchau.